As chuvas alcançaram um volume médio de 130 milímetros e a estrutura urbana da cidade mostrou não estar preparada para escoar toda essa quantidade de água. Foram registrados vários pontos de alagamento nos bairros centrais de Caratinga e também nas regiões periféricas. Ainda houveram deslizamentos de barrancos que afetaram estabelecimentos e casas e também deixaram algumas localidades inacessíveis. Na rua João Tiola tivemos um deslizamento onde foi afetada uma escada. Na avenida João Caetano do Nascimento tivemos um grande deslizamento onde foi afetada a estrutura de um galpão. Assim que acionada, a Defesa Civil fez as vistorias passando informações e orientações para os proprietários e para os moradores ao entorno da região. De acordo com João Henrique Vieira, diretor do Departamento de Defesa Civil, transtornos como esse podem voltar a acontecer em Caratinga nos próximos dias. Vale ressaltar que estamos apenas no início do período chuvoso, estamos em constante alerta, qualquer alteração será informada para a população. Em qualquer situação de emergência, entre em contato com a nossa equipe, através dos números 199 ou pelo WhatsApp 3329 8043. Obrigado por assistir!